E aí meu povo, a gente chegou de Jacuípe, chegou aqui ontem, tava com um bocado de trabalho aqui, doméstico pra fazer, a casa tava aquela beleza. Hoje a gente tá um pouco mais folgado e nesse intervalo aqui do trabalho, o que a gente vai assistir? Pelo menos vai começar a assistir Zack Snyder, filme de 4 horas, certo? Que inclusive eu tô pagando até um pouquinho mais barato, vou até botar aqui na tela, que ele normalmente era pra sair por R$49,90, mas tá com promoção por R$3,90. Se você não, se for um dos primeiros filmes que você já assistiu, uma coisa do tipo. Acabou valendo a pena, viu? Mesmo pra galera aí de, que gosta de uma garrafa de rum, sabe? Uma bandeira, uma bandeira de caveira, viu, pra essa galera pode valer a pena, porque querendo ou não, esperar, tem risco de spoiler. Também todo trampo do torrent, etc, pode ser que não vale a pena. Eu não gostei não, viu Mari? Quer quadrado o filme? É uma inovação das antigas que eu não entendo. E esse cheiro de limão? Inventando uma arte aqui, senhor. O que você tá fazendo, Mari? Quantas pessoas são isso? Inventei aqui umas velas. Foi, Mari? Inventei não, né, gente? Rapaz, se você tivesse inventado a vela, ela tava feita, velho. Tava rica. Toda pessoa que segurou essa vela. Veste tudo. Ia ter que me pagar a roia disso. E aí, conta aí, velho, o que você tá fazendo? Tô tentando fazer umas velas aromatizadas aqui. Essa é de limão com laranja, né, porque será? As cítricas e azedas, eu não sei porquê. Não me pergunte, que eu não sei de onde veio isso. E aí eu já fiz algumas aqui, vou fazer uma pequenininha pra mim pra testar, né? Pra ver se ficou bom mesmo. Aham. E no sábado artesanal dessa semana, a gente vai provar mussarela. Pra vocês que têm acompanhado a gente há algum tempo, sabem que mais ou menos uma vez ou duas por semana, a gente faz uma coisinha diferente. Normalmente alguma coisa que é feita à mão por alguma pessoa aqui em Salvador, por algum artesão soteropontano. Só que hoje o artesão não parece ser tão soteropontano assim. Pelo sotaque, irei cara, italiano, italiano mesmo. Nossa. É, o cara fala em bolada pra cá, gente. Pronto, aqui a gente tem hoje mussarela. Mussarela, mussarela de verdade. E como é o nome, Mari? Búfala. Não, burrata, burrata. O rapaz até tentou me explicar, mas eu já sei como é um burrata. Entendeu? Eu já construí mais burratas do que eu deveria, considerando a minha idade. O italiano tentou te explicar pra você. Como foi essa conversa? Eu não entendi porra nenhuma. Eu quero dar uma coisa. Ouvir as pessoas de máscara em português já é difícil. Entendeu? E naquele sotaque assim, sei lá, o livro, o cara falando como se estivesse em Terra Nostra, complica um pouco mais. Só que é velho que a pessoa aí. Eita, Mari, segura aí, Mari. Furou. Eita, tá pegando aí, né, meu Deus? Tô ordenhando aqui. Foi o que aconteceu, Cid? Foi o que aconteceu, o cara esqueceu de me entregar uma parte das coisas. E você também nem conferiu. Eu não, eu vi o saco, eu peguei o saco. Eu não saí olhando, eu vi quantas bolas tinha. Olha aqui, galera. Sem sacanagem. Quantas bolas de mussarela tem aqui dentro? Peraí, não sei, eu sabia. Agora, Bajlá que tá pingando. Tá pingando, não pode deixar, não. Eu, eu, caiu aqui, ó. Bagulha. Aí, Cid subiu duas vezes que eu quero esquecer de entregar uma parte. E é por isso que pós-banho já tô suado assim. Tem que tomar outro. Hum, que problema é nesse calor, eu vou tomar banho. Vou tomar um banho quente, né? Hum, meu Deus. Comida do Buda Bistrô. Aqui é um Pé de Thai de camarão. Travamos bastante na hora de comer isso aqui, porque, não sei, sabe? Todo mundo fica pensando, a gente também já postou umas coisas aí falando da quarentena. Depois da quarentena, a Tailândia é uma opção, sabe? Se tudo der certo, algum dia, a gente demora muito essa quarentena também, né? A gente não sabe. Mas, é bom já ir se preparando. Então, vamos lá se preparar. Whisky. Dramático. Quem são vocês no rolé? Eu e Ciro faz, cada um pega seu drink, eu Ciro com o whisky dele, eu fiz o meu. E aí, a gente bota na TV uma comida bem estranha pra ficar adivinhando o que é. A gente tá ali debatendo o que é que essa pessoa tá fazendo, porque tá tudo escrito em alguma língua oriental, que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. E aí, a mulher montou uma massa com muito queijo e só botou um pouquinho de recheio em cima, mas tem uma cara boa, donada. Eu, particularmente, tiraria a cebola e o pimentão, Ciro deixaria. Ciro, ele tá jogando, vem a ver, vem a ver, o que é isso? Ele jogou esse negócio branco aí em cima. Aqui já, lá. Ah, aqui daqui do, sei lá, nosso. É coreano, essa porra. É coreano, não é coreano, eu gosto de usar tesoura, velho. Gente, que lindo. Eu falo, na verdade, os povos usam tesoura, mas desse jeito, eu corto uma pizza, meu amigo. E ninguém me pergunto, corta certinho, velho. Eu tô meio susto quando eu venho com essa tesoura aí. Meu Deus, olha. Pô, a cara é boa quanto o queijo, gente. Ah, mas só tem queijo aí, mãe. Não gostei. E aí, não gostou? Tinha que ter menos queijo. Ah, olha, eu queria isso aí. É um cheio de queijo, um pouquinho de peperoni em cima, só tirava a cebola e o pimentão já era. Aí começa outro. Esse a massa já é de uma cor diferente. Acho que o lugar... Eita! Ciro, o cara tá abrindo duas massas ao mesmo tempo, velho. Você tinha que ver. Vai ficar em mão? Não. Botou duas e pegou o rolo e abriu as duas ao mesmo tempo. Esse aí, velho. Que estranho esse, viu, velho. Não sei, não, velho. E esse aí é maior, vai ter uma linha de produção aí já. Esse é um pão pizza. Pão pizza, certo? Tô chutando. Dessa cor, deve ter beterraba ainda não. Não, espero que não. Coitada das pessoas que foram em comida com a beterraba. Virou tipo um crosto. Virou um enroladinho, velho. Ela vai ficar com um calzônio. Que negócio de calzônio, velho, enroladinho. É um pão, Ciro. Tá na forma de pão. Olha lá, com a tesoura. Lá vai a tesoura. Meu Deus. Botou mais queijo. Gostei. Pô, ficou bonito, viu. Comeria fácil esse pãozinho aí. Ciro, ele vai partir. Ciro. É muito queijo. Você quer me dizer alguma coisa ou mais? Eu? Jamais. Meu Deus. Ficou bonito esse, viu, Ciro? Cheio de recheio. Você poderia fazer um desses pra gente. Depois a gente comeu aquela linguiça ali de lápis, agora a gente vai comer um prato que a gente está tentando reproduzir, que a gente já comeu em alguns lugares. Já comeu desde aqui mesmo em Salvador, no Campo Grande. Qual o nome do hotel? O Ixhotel. Eu acho que é esse daí. E a gente também já comeu em Paris. Os dois tem vídeo no canal. Se quiser, é só um pãozinho. Eu botei aqui um molhozinho de tomate. Aquele mesmo padrão que normalmente eu faço. Agora eu vou botar o quê? Vou botar uma mussarela artesanal. A de Paolo. O nome do cara é Paolo, velho. Antes eu tinha contado pra vocês, mas mais italiano do que isso, impossível. O nome do cara é Paolo. Na hora que eu fiz o fixo, estava lá escrito Paolo. É, tem nada de baiano aí, viu? É, foi aí. Então agora eu vou desmanchar aqui uma mussarela. Olha, Mário, a mussarela. Nossa, como é? Eu acho que aqui está bom, né? Eu acho que eu vou tomar um pedacinho, mas a bola ficou muito grande. Fiz um alho daquele no forno. Botei aqui na zé de oliva e vou usar um pouquinho só aqui em cima. Só pra dar um gostinho. Um gostinho só. Um gostinho só. Meio gosto, mas não é nem um gostinho dele. Só uma coisinha. A gente vai ficar pronto. Botei o oréganinho. Isso aí, esse líquido um pouco mais claro, imagina que seja o que vazou da mussarela. Mas a carinha está boa, Mário. E aí, pega aí pra ver se tem queijo. Nossa. Vai, Mário. Eita, Mário. Ficou bom? Maravilhoso, divino. Nossa. Meu Deus, está muito bom. Coma, 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 coma. O que você fez, Mário? Eu sou muito talentosa na cozinha, velho. Isso daqui, pessoas, que vocês estão vendo, é óleo. E não, dessa vez não foi Ciro que foi o responsável por essa proveida. Não foi? Ciro avisou. Acho que não sou. Talvez não seja boa ideia, bota todos. Acho que vai derramar. Entendeu? O problema que não susta, não consegui pegar. Enquanto estava pegando fogo a cozinhar. O fogo pegou fogo, velho. E agora será que afeitar? Está muito quente o óleo ali. Você acha? Eu acho que vai afeitar, mas velho, o que eu fiz? Você é qualificado dessa vez, né? Eu avisei, eu disse se está errado, não faça isso. É que se empurra nenhuma, rapaz. Eu calculei. Aqui é crânia? É, eu calculei o tamanho da panela e a quantidade de barriga que tinha. Ah, ali é de bobo. Direto frito, coisas assim, vai dar. Ela botou todo o pedaço de barriga, derramou o óleo, o óleo entrou em contato com fogo, pegou fogo, quase queima a casa toda aqui. Eita, passando. Final de domingo, alguém se empolgou, hein? As gotinhas aqui já estão abertas. Domingo ainda é final de semana, rapaz. Tem gente que fica, hum, é porque não sei o que não, rapaz. Tem que aproveitar o domingo até o palo. Nossa, separou aqui uns espetinhos diferentes. É de que mesmo? Aí é javali e búfalo. A gente comeu no... Quem viu o outro vlog do final de semana passada, a gente comeu. E vai comer hoje de novo de outro jeito. Porque é que não vai ter churrasco aqui. Não vai ter churrasco aqui, hein, velho? Deixa eu comer. Que é isso, Ciro? Aqui é o pimentão que eu fiz no outro dia. Eu deixei. No porno, né? Aham. Aí eu vou jogar um ou dois aqui, que esse molho de tomate aqui vai sair caprichado, não é? Eita. Cortei aqui o pimentão. Agora eu vou pegar aqui uma outra coisa mais legal. O olhinho que eu fiz no outro dia, agora quer cortar aqui os pedacinhos. Esse molho aqui vai ser um molho de tomate com bastante notas defumadas, Mari. Tá vendo? Expectativas. Estavas aí. Eu vou botar aqui uns três olhinhos. Vou tomar um pedacinho aqui, um olhinho pequeno aqui. Ao contrário de cebola, alho eu gosto. É, né, Mari? Alho você deixa, né, Mari? É, alho eu deixo, aí eu boto à vontade. Beleza, Mari. Eu ia botar inteiro, mas na hora que eu vim inteiro, assim, eu disse que essa porra não vai desmanchar nunca. Dessa vez a gente vai testar um molho diferente. Esse é que a gente nunca usou, lá pra China. E ele é em cubos, não é inteiro, como a gente costuma comprar. Pra ver se é mais rápido e se tem alguma diferença, né? Oi, Norman. Eu não sei. Eu não sei se é a galera da última vez, sabe, mas a gente... Algumas latas vieram, como eu posso dizer, com o tomate meio verde, que não desmanchou direitinho. E a graça é que fica o pedacinho do tomate, mas ele desmanchado. Dessa vez tem uns pedaços que ficou pedaço mesmo, que é um pedação do tomate. Aí eu não curti tanto, assim, né, sabe? Eu gosto dele quando fica mais lisinho. Eu não bato no liquidificador. Eu sei que a maior parte de vocês bate no liquidificador, mas eu prefiro cozinhar até amolecer. Sabe, que nem caranguejo, Mari. Não, 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 não.